You gotta give a little more Think about yourself, a little place Uh, isso depende de mim Isso depende de mim Isso depende de mim Eu tô ciente o que eu falho E vou mostrá-lo aos outros Uh, isso depende de mim Isso depende de mim Uh, isso depende de mim Eu tô ciente o que eu falho E vou mostrá-lo aos outros Se eu pudesse, fazia Se não posso, azia Toma um verso de magia Tenho magia no verso Penta na espinha O mágico não cobiça Vive só a sua vida E brinca mas não em excesso Se eu pudesse e mandasse Na ida para o progresso Progresso vinha sempre em forma de processo Porque se eu pusesse lá do meu lado possesso Talvez me aposentasse mim mesmo E pimba, sucesso Mas eu sou um cão raivoso Queres o quê? Um bocado do meu osso? Bom te ver Bem, este é o meu almoço E se tivesse chegado a tape Hinha sido o teu almoço Yeah Tás-te a rir mas não é gozo As tuas influências só te deixam o caroço As tuas influências deixam-te o caroço Mas és tu que plantas essa merda moço Bora E só depende de mim E só depende de mim E só depende de mim Eu tô ciente o que eu valho E vou mostrá-lo aos outros Yes E só depende de mim E só depende de mim E só depende de mim Eu estou ciente do que eu valho O meu rap é dark Não muda nunca No meu habitat Visão noturna Rap da penumbra Plateia impávida Luz na escuridão Até a morte fica grávida Não queiram ser esse filho Tipo O Zeca Afonso ficava verde como o milho Sou tipo Muito sombrio Um tubarão na onda Quando escrevo no caderno A caneta faz a sombra Word É automático I'm a fucking bookworm Leio-te rápido Conto infantil Tenho de ser didático Porque tens bué de lobo mal Mas eu sou muito prático Não te digas underground Isso para mim são tretas É que tu nunca voltares Das tuas próprias profundezas Em vez de soluções Tu agarras-te a problemas E não sais dos labirintos Criados pelos teus esquemas E só depende de mim Tens de dizer E só depende de mim Yes E só depende de mim Eu estou ciente o que eu valho E vou mostrá-lo aos outros Uh, e só depende de mim Tell them E só depende de mim Mo' puto E só depende de mim E só depende de mim Eu estou ciente o que eu valho Mo' puto, mostra aos outros Os anos passam E eu cada vez mais velho A tentar com que a maturidade Seja melhor Todos os dias acordo E olho-me ao espelho Para não perder quem eu sou E o meu valor É tanta merda à frente Tenho de ser seletivo O meu objetivo de vida É conseguir viver vivo Com o amor de uma criança A descobrir enquanto cresce Porque se eu não me cultivar Essa essência desaparece Sem mapas nem coordenadas Idealizo o meu caminho Se ninguém quiser vir comigo É na boa Vou sozinho Já só dou importância É o que realmente vale a pena E só depende de mim Que a vida não seja um problema Atrás de soluções Razões para me sentir bem Ando a semear as árvores Vão fazer de mim alguém Os meus sonhos não são Para ficar no imaginário E no ringo em que luto Sou eu o meu adversário